Música Música Meio dia na capital Mariana da Fé Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Minha acolhida fraterna A todos aqueles e aquelas que se encontram Aqui no Santuário Nacional De Nossa Senhora da Conceição Aparecida Também aqueles e aquelas que nos acompanham Através da TV Aparecida Da Rádio Aparecida Do portal A12.com E das demais mídias e aplicativos Nossa saudação fraterna A você que nos acompanha Juntos nós queremos Rezar e bem Celebrar Nós estamos celebrando o quinto domingo Da quaresma O tema da campanha da fraternidade Deste ano Fraternidade e educação Fala com sabedoria E ensina com amor Nós trazemos em nossos corações Diversas motivações Para bem celebrarmos Apresentamos ao Senhor da vida e da messe As intenções e pedidos Que foram deixados aqui Ao redor do altar E também registramos A presença de duas romarias Uma da cidade de Ademar, São Paulo E outra de Conselheiro Lafayette Minas Gerais E rezamos pelos fiéis falecidos A senhora Vanda Conceição da Silva E o senhor Pedro Bernardes Ferreira Além das demais intenções Preces e pedidos Que nós trazemos em nosso coração A quaresma vai nos colocando Na lógica do reino Que é perdão Amor E solidariedade Isso nos faz superar Nossas escravidões Caminhar na liberdade E alcançar A ressurreição Jesus nos ensina Que não são O castigo E a intolerância Que resolvem O problema do mal Mas sim O amor E a relação De misericórdia Que nós mantemos Uns com os outros Alegres Para bem celebrarmos Esta Eucaristia Iniciemos Cantando Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade e são amor Dirigi os passos meus Em vós espero Ó Senhor Ele guia o bom caminho Quem errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o dia da salvação Eis o dia da salvação Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão A palavra do Senhor É a luz do meu caminho Ela é vida e alegria Vou guardá-la com carinho Sua lei e seu mandamento É viver a caridade Caminhemos todos juntos Construindo a unidade Eis o dia da salvação Eis o dia da salvação Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Preside a nossa celebração Padre Domingo Sávio Missionário Redentorista E concelebra o Padre Tony Na pessoa dos dois Nós saudamos todos aqueles Que estão presentes no santuário E aqueles que estão em casa Com a calorosa salva de palmas Bem-vindos, bem-vindas A Casa da Mãe Aparecida Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo E o zelo cuidadoso de Nossa Senhora Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Quem de nós não tem pecado Para tirarmos pedras em quem erra Peçamos perdão cantando Senhor que sois o caminho Que nos leva ao Pai Teu povo te suplica Piedade de nós Piedade 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 de nós Piedade 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 de nós Cristo que sois a verdade Que ilumina os povos Teu povo te suplica Teu povo te suplica Piedade, piedade de nós Senhor, que sois a vida Que renova o mundo Teu povo te suplica Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos As intenções já lembradas, gostaríamos ainda de agradecer a vida De nossos irmãos e irmãs chamados por Deus Para junto de si Da família Luvisoto de Serquilho Luiz Guerino Antônio E Pierina Denardi E também Dom Fré Nosso confrade redentorista Bispo emérito de Barretos Hoje completando oito anos Da sua plena Páscoa junto de Deus Gostaríamos também de agradecer a vida de nossos aniversariantes natalícios Minha irmã Maria Auxiliadora E o seu filho Humberto José Senhor nosso Deus Dá-nos por vossa graça Caminhar com alegria Na mesma caridade Que levou o vosso filho A entregar-se à morte No seu amor pelo mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da palavra Ouvir o Senhor A palavra nos educa No compromisso fraterno E nos ensina Que só a misericórdia Pode nos revestir Da novidade do reino Leitura do livro Do profeta Isaías Isto diz o Senhor Que abriu uma passagem no mar E um caminho entre águas impetuosas Que pôs a perder carros e cavalos Tropas e homens corajosos Pois estão todos mortos E não ressuscitarão Foram abafados como mecha de pano E apagaram-se Não relembreis coisas passadas Não olheis para fatos antigos Eis que eu farei coisas novas E que já estão surgindo Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto E farei correr rios na terra seca Hão de glorificar-me os animais selvagens Os dragões e os avestruzes Porque fiz brotar água no deserto E rios na terra seca Para dar de beber a meu povo A meus escolhidos Este povo Eu o criei para mim E ele cantará meus louvores Palavra do Senhor Graças a Deus Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Quando o Senhor Quando o Senhor reconduziu nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca Nossos lábios de canções Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Entre os gentios Entre os gentios se dizia Maravilhas fez com eles o Senhor Sim, maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Mudai a nossa sorte, ó Senhor Como torrentes no deserto Os que lançam as sementes entre lágrimas Maravilhas fez conosco o Senhor Maravilhas fez conosco o Senhor Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Leitura da carta de São Paulo aos filipenses Irmãos Maravilhas fez conosco o Senhor Na verdade Considero tudo como perda Diante da vantagem suprema Que consiste em conhecer a Cristo Jesus Meu Senhor Por causa dele Eu perdi tudo Considero tudo como lixo Para ganhar Cristo E ser encontrado Unido a ele Não com minha justiça Provindo da lei Mas com a justiça Por meio da fé Em Cristo A justiça Que vem de Deus Na base da fé Esta consiste Em conhecer a Cristo Experimentar a força Da sua ressurreição Ficar em comunhão Com os seus sofrimentos Tornando-me Semelhante A ele Na sua morte Para ver Se alcanço A ressurreição Dentre os mortos Não que já tenha recebido Tudo isso Ou que já seja perfeito Mas Corro para alcançá-lo Visto Que já fui alcançado Por Cristo Jesus Irmãos Eu não julgo Já tê-lo alcançado Uma coisa Porém Eu faço Esquecendo o que fica Para trás Eu me lanço Para o que está Na frente Corro direto Para a meta Rumo Ao prêmio Que do alto Deus me chama A receber Em Cristo Jesus Palavra Do Senhor Graças a Deus Fiquemos em pé E aclamemos o Santo Evangelho Cantando Louvor e glória a Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Cantei Louvor e glória a Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Agora 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 Eis que diz o Senhor De coração Convertei-vos a mim Pois sou bom Compassivo E clemente Eu sou bom Compassivo E clemente Louvor e glória a Ti Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Louvor e glória a Ti Senhor Cristo Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vós Senhor Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras De madrugada Voltou de novo ao templo Todo o povo se reuniu em volta dele Sentando-se Começou a ensiná-los Entretanto Os mestres da lei e os fariseus Trouxeram uma mulher Surpreendida Em adultério Colocando-a No meio deles Disseram a Jesus Mestre Esta mulher Foi surpreendida Em flagrante adultério Moisés na lei Mandou apedrejar Tais mulheres Que dizes tu? Perguntavam isso Para experimentar Jesus E para terem motivo De o acusar Mas Jesus Se inclinando-se Começou a escrever Com o dedo no chão Como persistisse Em interrogá-los Jesus ergueu-se E disse Quem dentro de vós Não tiver pecado Seja o primeiro A tirar-lhe Uma pedra E tornando-a Inclinar-se Continuou A escrever no chão E eles Ouvindo o que Jesus Falou Foram saindo Um a um A começar Pelos mais velhos E Jesus Jesus ficou Sozinho Com a mulher Que estava lá No meio do povo Então Jesus Se levantou E disse Mulher Onde estão neles? Ninguém Te condenou? E ela respondeu Ninguém Senhor Então Jesus Lhe disse Eu também Não te condeno Podes ir De agora em diante Não peques mais Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos Queridas irmãs Estamos Podemos dizer Terminando esse tempo De quaresma E no dia de hoje Tempo de quaresma É tempo Menos proposto Para nós Para ser um tempo De nós fazermos Uma profunda revisão De nossa vida E nos convertermos Procurarmos Crescer sempre Não só nesse tempo Mas que esse tempo Fosse marcado Por um crescimento Tempo de conversão E que maravilhoso Deus nós temos Queridos irmãos Irmãs Hoje Deus Pela sua palavra E já pela oração Que a igreja Nos apresentou Antes das leituras Vem nos dizer Que transformação Ele pode realizar Em nossa vida Se nós Nos abrirmos A ele Na oração Antes das leituras Nós rezávamos Assim Senhor Nosso Deus Fazem-nos Caminhar Olha que palavra Fazem-nos Caminhar Na mesma Caridade Que levou O vosso Filho A entregar-se A morte No seu Amor Pelo mundo É claro Vamos daqui a pouco Uns dias Ver toda a maldade Feita a Jesus Até mesmo A crucificação Foram soldados Que crucificaram Jesus Mas A igreja Nos diz isto Que o que de fato Levou Jesus A morte Foi o seu amor Pelo mundo E que mundo O mundo Que precisava Desse seu gesto Era um mundo Pecador Quem sabe O mundo Que mereceria Toda a condenação É por este mundo É por mim Por você Que Jesus Vai Por amor Até a cruz E essa transformação Queridos irmãos e irmãs Que Deus mostre Que Ele pode Realizar Na nossa vida Já vimos Na primeira leitura Do profeta Isaías Através dele Deus começa dizendo Esqueçam-se Daquelas maravilhas Que eu fiz A vocês Tão grandiosas No antigo testamento Por exemplo Quando eu Abri o mar vermelho Para que vocês Fugissem do Egito De pé enxuto Mas esqueçam isto Eu vou fazer Coisas muito maiores Do que isto E o que é Querido irmão Querida irmã Coisa muito maior Que Deus Quer se realizar No seu povo E certamente Hoje Quer realizar Na minha vida E na sua vida Deus Através do profeta Compara o seu povo Como sendo Uma terra seca Um deserto Também chamado De animais Selvagens Dragões Avestruzes Na linguagem Bíblica Animais Carnívoros Animais Que vivem Às custas Da vida Dos outros Animais O que que Deus Diz Exatamente Esses animais Selvagens Dragões E avestruzes Vão glorificar-me Por quê? Porque Deus vai Transformar Esse deserto Essa terra seca Fonte unicamente De morte Para quem está Ao seu lado Em rios De água Farei Brotar Rios Na terra Seca Águas Que vão Matar A sede Do meu povo Os meus Escolhidos E olhe Queridos Irmãos Irmãs Por que Deus Faz isto? A última frase Da primeira leitura Este povo Isto é Hoje Eu Você Todos nós Este povo Fui eu Que criei Para mim Este povo Um dia Vai cantar Os meus Louvores E louvores De Deus Nós cantamos Na medida Em que aceitamos O seu projeto De vida Nos fazemos Seus parceiros E parceiras De vida Aqui neste mundo E com esta leitura Tão bonita De Isaías Vamos acolher A proposta Do evangelho Que está Dizendo para nós A mesma coisa João Começa Dizendo para nós Que todo mundo Então certamente Pensava em mim Em você Todo mundo Em volta De Jesus Lá em Jerusalém Jesus Jesus Senta-se E começa A ensinar Mas Subitamente Surge Uma outra Doutrina Totalmente Oposta Impossível De somar Com a proposta De Jesus Mestres da lei E fariseus Os grandes Religiosos Daquele tempo Trazem Uma mulher Surpreendida Em adultério E colocam Esta mulher No meio Daquela multidão Perto De Jesus E dizem Assim a Jesus Como diz o evangelho Para provar Para quem sabe Ter um motivo De acusar Jesus Mestre Moisés Moisés Na lei Manda Apedrejar Esse tipo De mulheres O que que o senhor Diz a respeito Jesus Se agacha E começa A escrever No chão Com seu dedo E diante Da insistência Deles Que queriam Uma resposta O quanto antes Jesus Se levanta E lhes diz Aquele Dentre vocês Que não tiver Pecado Seja o primeiro A tirar-lhe Uma pedra E diz o evangelho Que todos Já com pedras Na mão Vão saindo E fica Jesus Unicamente ele Com aquela Mulher Por que queridos Irmãos e irmãs Iam saindo Aquela palavra De Jesus Podemos dizer Era o comecinho Da sua proposta Não era a proposta Definitiva De Jesus Eles vão saindo Porque Jesus Desmonta Por completo A sua Leitura E vivência Da lei Dizendo Ninguém Daqueles Mas quem sabe Sou eu Hoje É você Ninguém Queridos Irmãos e irmãs Tem moral Para julgar E muito menos Condenar Um irmão Ou uma irmã Que erram É a metade Ou menos da metade Da proposta De Jesus E qual que é Realmente A proposta De Jesus Se fosse Toda a proposta Que quem não tem Pecado Que atire A primeira Aquela mulher Eu Você E a inteira Humanidade Com exceção Da mãe De Jesus Estaríamos perdidos Estaríamos perdidos Num monte De pedra Toda pedra Do mundo Nos sufocando E nos matando A proposta De Jesus É aquilo Que lembra Para nós Por exemplo Numa outra Passagem Do evangelho Vocês Sejam Misericordiosos Como o pai Do céu O pai De vocês Mas Antes de tudo O meu pai É misericordioso E como que o nosso Pai é misericordioso Ele é bondoso Também Com os ingratos E com os maus Também Com os adúlteros E adúlteras Também Com todos Aqueles E aquelas Que cometem Falhas Na sua Vivência Aqui no mundo O que Jesus Esperava Queridos irmãos E irmãs Daqueles Mestres da lei E daqueles fariseus Não era Simplesmente Desarmá-los Mas propondo Para ele Exatamente A sua Proposta De vida Ter Antes de tudo As atitudes Do pai Dos céus Que é bondoso Seja com quem for Até mesmo E queridos irmãos E irmãs Que bonito Se ainda Com esta palavra De Isaías Procurarmos ler O testemunho Que São Paulo Nos dá Na sua Na segunda leitura Nessa sua carta Aos filipenses Podemos dizer Que São Paulo Mesmo Falou dele Por exemplo Que ele foi Um dragão Ele foi Um animal Selvagem Ele dizia isto Depois de convertido Eu persegui A igreja De Deus Era o dragão Mas na medida Queridos irmãos E irmãs Que São Paulo Permitiu a Deus Entrar No seu coração Transformar O coração Ir até as atitudes Dele A tudo Que ele fazia Pelo olhar Pela boca Pelas mãos São Paulo Se torna Em quem? Ele diz Para nós Hoje Tudo aquilo Que para mim Era um valor Tão grande Eu que dava A vida Para matar Jesus E a proposta De Jesus Tudo isto Para mim Hoje É lixo Eu quero Perder Tudo isto Diante Da única vantagem Da suprema vantagem Que existe Diria Para ele Mas para mim Para você Para cada um E cada uma de nós É nós Conhecermos Jesus E sermos Sempre mais Encontrados Unidos E unidas A Jesus O que quer dizer isto? Termos cada vez mais Aquele coração Do Pai Que Jesus Como Filho amado Viveu entre nós Sobretudo no perdão Na solidariedade Realmente amando A todos Também A quem O matava Fazia o pior mal Que se pode fazer A uma pessoa Pai Perdoai-lhes Não sabem O que fazem Vamos pedir A Nossa Senhora Nós queremos Sair daqui Quem sabe Se entramos aqui Um pouco dragões Nós queremos Sair daqui Um dragão Cada vez mais Desarmado Por Jesus Mas principalmente Queridos irmãos Irmãs Nós queremos Sair daqui Com muito mais Do que isso Não simplesmente Dragões desarmados Mas como Deus Sonha que nós sejamos Como um rio De água De esperança De vida A todos os nossos Irmãos Principalmente Aos mais Necessitados Que Nossa Senhora Também pela força Da palavra Nos ajude A dizermos Um grande sim A esse Deus sim Que nos perdoa Mas quer principalmente Contar conosco Como contou Com seu filho Jesus Sermos a sua misericórdia Incansável Bondosa também Com os que erram Como foi Jesus Para que nós sejamos Hoje e sempre Amém Amém Demos a resposta Que o Pai mais deseja De nós Que nós acreditamos Nele Acreditamos na sua proposta Que é possível De ser vivida Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vios e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Deus A vós manifestamos Nossa plena confiança Pois vosso amor É presença viva entre nós Humildemente Vos pedimos Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vós que sois amor sem fim Guardai vosso povo E vossa igreja E dai-nos o alento De vossa misericórdia Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vós que sois bondade infinita Protegei os que estão sofrendo Por causa das injustiças E da violência E da violência Na sociedade humana Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vós que sois a vida Em plenitude Confirmai em vosso amor Os que defendem a vida E a paz no mundo Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Vós que sois pleno De compaixão Firmai nossa fé E nossa esperança Em vosso reino Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Para que Deus Abençoe muito A visita Que o Papa Francisco Está fazendo Desde ontem Até o dia de hoje Aos nossos irmãos Da ilha de Malta Rezemos Dai-nos Senhor Vossa misericórdia Senhor Deus Ajudai-nos a caminhar Em cada dia Na vossa paz Cumprindo O ensinamento De Jesus Vosso filho E nosso salvador Que convosco Vive e reina Para sempre Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer O bom coração Está sempre Disposto A oferecer-se Por amor Por isso Neste momento Nós somos convidados A colocar Sob o altar Do Senhor A nossa vida Os nossos dons Aquilo que somos E aquilo que temos Você está Em casa Faça parte Da família Dos devotos Você que está aqui No Santuário Nacional Pode generosamente Colaborar conosco Ao longo Dos corredores Cantemos Enquanto façamos O nosso Ofertório De mãos estendidas Ofertamos O que de graça Recebemos O que de graça Recebemos A natureza Tão bela Que é louvor Que é serviço O sol Que ilumina As trevas Transformando-as Em nós O dia Que nos traz O pão E a noite Que nos dá Repouso Ofertamos Ao Senhor O louvor Da criação De mãos estendidas Oferta-os O que de graça Recebemos Recebemos De mãos estendidas Oferta-os O que de graça Recebemos Rezemos Irmãos Para que este Nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba O Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Deus Todo-Poderoso Concedei Aos Vossos Filhos e filhas Que formados Pelos ensinamentos Da fé cristã Sejam purificados Por este sacrifício Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Pela penitência Da quaresma Corrigis Nossos vícios Elevais Nossos sentimentos Fortificais Nosso Espírito Fraterno E nos garantisse Uma eterna recompensa Por Cristo Senhor Nosso Por Ele Os anjos Celebram Vossa grandeza E os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Concedem-nos Também a nós Associar-nos A seus louvores Cantando A uma só voz Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Osana nas alturas Bendito que vem Bendito que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas O Vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será Derramado por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Entrega-se Entrega-se Por amor Dos pecadores Mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos Ao Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-os Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresce Na caridade Com nosso querido Papa Francisco Com nosso querido Arcebispo Orlando E de todos Os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Desses nossos Irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da restrição Em especial Na Ucrânia E também Nas tragédias Sucessíveis Aqui No Rio de Janeiro E de todos Que partiram Desta vida Acolhei-os Juntos Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós vos pedimos Tente a verdade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos Os que neste mundo Vos serviram Afim de vós Levarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Que bonito Este é o povo Que eu criei Para mim Que iramos ser Cada vez mais Desse Pai Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os malhos Ó Pai E dai-nos Hoje a vossa paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos livres De todo o pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vos é o reino Poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Arrancarei de vosso peito O coração de pedra Coração de dragão Lhe darei um coração de carne Eis queridos irmãos e irmãs A maior força que Deus mesmo deixa Para a nossa transformação O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas usei uma palavra E serei salvo O corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Momento da nossa comunhão Você que está aqui no Santuário Nacional Pode se aproximar ao longo dos corredores dos ministros Comungue e dê lugar a quem está logo atrás Você que está em casa Meu irmão, minha irmã Faça a comunhão espiritual Se una a Jesus Eucarístico E peça a presença Alma, vida e divindade dele Na sua vida Enquanto fazemos a nossa comunhão Nós cantamos O povo de Deus No deserto andava Mas a sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó da estrada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta e mais nada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava E às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava Também sou teu povo, Senhor E estou nessa estrada Perdoa-se às vezes Não creio em mais nada O povo de Deus O povo de Deus O amor proclamou O povo de Deus Sorria e cantava E nos seus louvores Seu poder proclamava Também sou teu povo, Senhor Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Da terra esperada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Estou nessa estrada Cada dia mais perto Da terra esperada Ó Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Com o presidente da celebração A oração pós-comunhão Oremos Concedei Concedei, ó Deus Todo-Poderoso Que sejamos sempre contados Entre os membros de Cristo Cujo corpo e sangue comungamos Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Momento da nossa consagração A Nossa Senhora Nós queremos apresentar A Jesus Pelas mãos de Maria Todos os povos Todas as nações Pedindo a graça E o dom Da paz Rezemos a nossa consagração A Nossa Senhora Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer Ao número de vossos Filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Abençoai-me, ó celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos o meu coração Esta vida possa louvar-vos Amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amar-vos o meu coração Oh mãe querida Nossa senhora Aparecida Padre Tony foi lembrado Ele é um irlandês Há 52 anos No Brasil Dias atrás fez 84 anos E veio aqui mais uma vez Agradecer a vida dele Esse seu ministério Esse seu ministério aqui no Brasil Então em nome do Brasil Querido irmão Muito obrigado E convido a Abençoarmos juntos A Assembleia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Pai de misericórdia Conceda a todos vós Como concedeu ao filho pródigo A alegria do retorno à casa Amém O Senhor Jesus Cristo Modelo de oração e de vida Vos guie nesta caminhada Quaresmal A uma verdadeira conversão Amém O Espírito de sabedoria E fortaleza Vos sustente na luta Contra o mal Para poder Diz com Cristo Celebrar a vitória da Páscoa Amém E por intercessão da querida mãe aparecida Que Deus nos dê sempre mais um coração como o seu Um coração misericordioso para com todos Também para com os que erram O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Queridos irmãos Queridos irmãos Muito obrigado pela sua presença Visita Nossa Senhora Mas certamente Alegria Sobretudo para Deus E para todos nós Um bom dia a todos Vamos em paz E que o Deus da misericórdia E Nossa Senhora Sempre mais nos acompanhe Graças a Deus Bem bonito Viva a Senhora Aparecida Viva Palmas a Rainha e Padroeira do Brasil Viva 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 Jesus Redentor Viva Palmas a Jesus Meu irmão, minha irmã Você que nos acompanhou Através da TV Aparecida Nossa Saudação Fraterna Continue bem ligadinho Na nossa programação Você que está aqui no santuário Depois do cântico final Daremos a benção das lembranças E objetos de devoção Até a próxima Se Deus quiser Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos